E saíram novas atualizações da MIUI 13, pessoal, vem conferir comigo se o seu celular Xiaomi vai atualizar, bora lá! Fala aí pessoal, seja bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert e vamos conferir se o seu celular Xiaomi vai atualizar e finalmente receber a versão mais recente da MIUI 13, a melhor interface do usuário baseada no Android. E será que finalmente está liberada a MIUI 13 juntinho com o Android 12 para você? Galera, então vem conferir comigo, deixa o like para mim e se inscreve no Tech Alert porque é hoje que a gente vai conferir se tem atualização liberada para o seu dispositivo e assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar como descobrir se já tem atualização liberada para o seu Xiaomi, Redmi e para o seu Poco. Primeiramente galera, bora conferir aqui as atualizações que já estão liberadas, né pessoal? Tem muita atualização chegando aí e o Redmi Note 8 de 2021, esse entrometido na versão russa está recebendo atualização, galera. MIUI 13 juntinho com o Android 12, olha só, é um upgrade que saiu apenas para quem é Mi Pilot, né? A Xiaomi tem disso, tem essa mania de mandar atualização somente para quem é Mi Pilot, né? Porque ela não sente segurança ainda nesse upgrade, mas está aqui, pessoal. Já está liberado para quem tem Redmi Note 8 de 2021, a versão MIUI 13.0.4.0, liberadinha aí. Se não chegou para você, daqui a pouco deve estar chegando, hein? Continuando aqui, pessoal, também temos a atualização da MIUI 13 com o Android 12 juntinho para o Redmi Note 8 de 2021 na versão europeia, galera. Olha só, olha só, MIUI 13.0.6.0 e também, galera, é uma atualização que não chega para todo mundo porque é liberada apenas para quem é Mi Pilot, né? Uma pena de verdade. Xiaomi 11T também está atualizando, MIUI 13.0.8 juntinho com o Android 12. Continuando, temos Redmi Note 9 Pro, versão indonésia. Isso aqui é muito legal, galera, porque a Xiaomi tinha parado de atualizar os telefones mais antigos, né? Como é o caso do Redmi Note 9 Pro e também outro dispositivo que vocês vão descobrir aqui no vídeo de hoje. Olha só, pessoal. Então, para o Redmi Note 9 Pro, temos MIUI 13.0.4.0, Android 12 e Mi Pilot também. Continuando, temos aqui pouco, C40, versão de Taiwan, Xiaomi 11 Lite 5G, versão do Japão. Nem sei se vende aqui no Brasil, galera. Olha só, MIUI 13.0.6.0, Android 12 e MIUI 13 para os Mi Pilot. Xiaomi 11T Pro, MIUI 13.0.16. Olha só, galera, Android 12 e também Mi Pilot. Redmi K30 5G, ROM chinesa, Redmi Note 10 Pro, olha que bacana, ROM indonésia, MIUI 13.0.7.12. Temos aqui também Xiaomi 12S Ultra, ROM chinesa, Redmi 10A, ROM de Taiwan, MIUI 12.5.3, né? Temos aqui também Poco X3 NFC, MIUI 13.0.4.0, MIUI 13 com Android 12. É uma ROM Mi Pilot, né, pessoal? Pode ser que a Xiaomi libere para mais dispositivos, né? Porque o Poco X3 NFC também estava um pouquinho esquecido da Xiaomi, a Xiaomi tinha esquecido ele e está aqui, pessoal. Ele está atualizando para a ROM Mi Pilot, MIUI 13.0.4.0, MIUI 13 com Android 12. Também temos aqui Redmi 10X Pro 5G na ROM chinesa, Redmi K30 Ultra, ROM chinesa, Xiaomi 10 Ultra na ROM chinesa também. Isso aqui não interessa para a gente, eu vou até passar, pessoal. Olha só, Redmi Note 9 4G também interessa, ROM chinesa. Também aqui, ó, Redmi Note 9 Pro 5G, ROM chinesa, não interessa para a gente. E aqui, pessoal, finalizamos, né? Essas aqui são atualizações que estão liberadas e que foram divulgadas essa semana. Mas se você aí está muito insatisfeito, está meio aí desacreditado com a Xiaomi, e não sabe se o seu celular vai atualizar, o que é que eu aconselho você a fazer agora, pessoal? Talvez já tenha uma MIUI 13 só esperando você fazer o download. O que é que você vai fazer nesse exato momento? Olha só, a primeira coisa que você vai fazer agora é vir comigo aqui em configurações, vai lá para baixo, pessoal. Procura aqui Google, e em Google você vai ativar o backup do seu smartphone. Aqui, ó, faz o backup do seu dispositivo, tá certo? O backup vai organizar tudo, seus aplicativos, fotos, vídeos, mensagens, histórico de ligação, tudo, né? Você faz o backup aqui, tá certo? Quando você fizer o backup do seu smartphone, você vai lá na Play Store, baixa o aplicativo aqui chamado MIUI Downloader. Você baixa ele, ele é grátis, tem propaganda, claro que tem, mas aí, pessoal, não tem nenhum problema, né? Você vai procurar qual é o seu dispositivo, né? Tem todos aqui, Redmi, Poco, Mi Pad, Mix e tal. Bora para o Redmi. Você vem aqui no Redmi e procura, digamos, Redmi Note 9S. Vai lá no finalzinho, vem aqui, ó, Redmi Note 9S, vai ter várias rons aqui, ó. A estável, eu, dele Beta e Mi Pilot. Você vem aqui, ó, na estável, né, MIUI Stable, vem para cá, pode ser que apareça uma propaganda, se aparecer, tudo bem, não tem nenhum problema, galera, olha só. E aí você vai procurar a ROM que está disponível para você, ó. MIUI 13 Global Estável, Índia, Europa, Rússia, Turquia e Índia Estável também, né? Olha só. Então, dependendo do seu dispositivo, vai ter uma ROM aqui aguardando para você fazer o download. E depois que eu fizer o download, como é que eu faço a instalação, Davi? Lembrando, você fez o backup, baixou esse aplicativo, fez o download da sua ROM. O que você vai fazer agora, galera? Você vai sair daqui do aplicativo, né? Vem para Configurações e em Configurações vem para Sobre o Telefone. Em Sobre o Telefone entra aqui, ó, versão do MIUI. Vai dar vários toquinhos aqui na MIUI 13 até aparecer aqui, ó, Funcionalidades Adicionais Ativadas. Feito isso, pessoal, vendo os três pontinhos aqui, escolhe o pacote atualização, ele vai te jogar lá para o download que você fez. E você vai atualizar seu smartphone se estiver liberado para você. Beleza, pessoal? Então, é assim que você sabe se tem uma atualização liberada para o seu Xiaomi, Redmi e para o seu Poco. Então, corre aí, pessoal, pode ser que agora, nesse exato momento, você consiga atualizar seu smartphone, consiga atualizar o seu Xiaomi. Beleza, galera? Então, está aí mais novidades para vocês sobre as atualizações da MIUI 13, MIUI 13 com Android 11, MIUI 13 com Android 12. Tudo para você deixar o seu smartphone atualizado, né? Top zero e você aí feliz da vida. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, galera, deixa o like para mim, se inscreve aqui no TecAlerta e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais porque eu vou ficando por aqui e você aí do outro lado. Fica, Tec, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.